O Brasil é o Presidente de todos os séculos, Jair, Macias, Bolsonaro, Brasil! Cristo, 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 Cristo! Corações e senhores, é um motivo de muita alegria, motivos de gritar satisfação, saber que o Brasil está nas mãos, saber que o Brasil faz parte, faz parte de um cenário importante do mundo e esse homem é responsável hoje, onde, com todas as diversidades, a Maria e tudo mais, colocou o Brasil de um lugar onde a gente vai executar o Brasil. E hoje, aqui em Campinas, como são lindas, essa vitória, que é uma vitória de todos nós, que é uma vitória do povo, vida pro Bolsonaro! O Jair, excluído, o Jair...